Tarde pessoal, topzeira aqui ó, 5 kg de sal integral, vou postar aqui nessa caixinha novinha, topzeira, caixinha, achei o tamanho certinho, pra 5 kg, essa caixa aqui ela é a número, acho que a 0, 0, 0, é a número 0, correios, topzeira, deu certinho o tamanho, tá ficando uma luva, deu certinho pessoal, top, deu no limite aqui a caixa, e esse cliente aqui comprou também esse moedor aqui de sal, né, na verdade pra esse sal aqui nem precisa disso aqui, mas acho que deve ter comprado por outro motivo, né, E é isso, eu vou proteger com plástico bolha, pra evitar quebrar, embora seja um, 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 então embora seja vidro, seja vidro, né, o nosso amigo aqui, moedor, mesmo assim é bom, proteger com plástico bolha, Então é um ditado que diz que o seguro morreu de velho, eu vou botar uma proteção aqui por cima de papelão, pra proteger um pouco mais ainda, mas é isso aí, a caixinha top, Então deu certinho aqui, ó, então foi 10 kg de sal, mais um moedor de sal, né, e mais aqui, mais 10 kg, essa caixa deu certinho, ó, compramos aqui, ó, então essa caixa aqui pra 10 kg, e essa aqui provavelmente vai dar certinho pra 5 kg, Procurei fazer, ó, procurei fazer um, pegar a caixa mais ou menos, o tamanho exato. Boa tarde, pessoal, olha, essa caixa aqui estamos enviando, lá pra Bahia, 20 kg de sal, e ainda estamos mandando esse brinde aqui, que é um, Um kit com prendedor de roupa, da Flashlimp, são 12 prendedores, um brindezinho aí, e é isso, vai lá pra Bahia.